Por mais de 30 anos, o Teatro Pascual ficou inacabado com as suas obras paradas. E durante esse tempo, seu palco se tornou apenas uma possibilidade para os artistas da cidade. Décadas de espetáculos de dança, teatro, circo, música ou tudo ao mesmo tempo. Se imaginaram aqui sem jamais se realizar. Mas a partir de agora, a Prefeitura de Juiz de Fora abriu as portas do teatro para toda a população. Através de convênio com a Codemig, a população ganha um espaço amplamente equipado com conforto para a plateia e localizado no coração da cidade. Teatro Pascual Carlos Magno. Um palco de possibilidades que agora se torna realidade. Prefeitura de Juiz de Fora.